Criança, aconchegue-se na cama e deixe-me lhe contar uma história de Lemúria, um reino muito perdido, e de uma menina nascida para a glória. Havia na Áustria uma região onde um grande duque governava. Com duquesa desconhecida, teve Aurora, filha que ele muito amava. Sozinho, ele criou a garota, os dois vivendo sempre em união, até o duque se sentir solitário e perder o rumo de seu coração. Em 1895, é com essa mistura de contos de fadas, poesia e inocência que a Ubisoft nos traz um dos games mais bonitos e encantadores desse ano. Desenvolvido por uma equipe de primeira, Child of Light possui um enorme apelo artístico e nos apresenta uma história bastante simples, mas singela e tocante o suficiente para encantar até mesmo os corações mais duros. A trama é centrada na pequena Aurora, uma garota que chega à Terra Mágica de Lemúria, e precisa não apenas encontrar uma forma de voltar para sua casa, mas de recuperar a luz do sol, da lua e das estrelas. Como toda boa jornada, ela vai passar por diferentes áreas e encontrar os mais variados tipos de aliados. E o grande trunfo do game é apresentar tudo isso de uma maneira única. O jogo une o estilo visual incrível com uma narrativa bastante peculiar. Todas as falas são construídas em rimas, como em um grande poema. Isso se encaixa muito bem na proposta de fazer da aventura um grande conto de fadas e conduz o jogador muito bem pelos versos. A adaptação em português ficou excelente. Child of Light utiliza o mesmo motor gráfico usado em Rayman Legends, e mesmo com algumas semelhanças, ele tem sua própria identidade. A maior prova disso é o quanto os cenários em aquarela enchem os olhos, e a trilha sonora combina muito bem com esse clima mágico. Embora tenha sido desenvolvido pela Ubisoft Montreal, Child of Light é um RPG japonês em sua essência. Tanto a estrutura narrativa como vários elementos de jogabilidade são inspirados no velho gênero. Uma combinação improvável, mas que funciona muito bem. Um exemplo claro é o sistema de combates em turnos. Isso é tão verdade que a barra de ações que coordena a ordem dos confrontos é uma herança da série Grandia. A diferença é que em Child of Light você tem um pouco mais de controle sobre o que acontece em um ataque ou outro. E o grande responsável por isso é o pequeno Ignícolos, um espírito que não só ajuda a aurora com conselhos, mas que pode ser fundamental nas batalhas. Isso porque o jogador pode usá-lo para retardar o movimento de inimigos. Isso é bem útil, principalmente do ponto de vista estratégico, uma vez que você pode interromper o ataque adversário se agir no momento certo. Por outro lado, Child of Light elimina muitos elementos complexos em prol de uma mecânica simplificada. Embora ainda seja um RPG, o jogo não conta com equipamentos, armas ou mesmo dinheiro. Toda evolução de seus personagens é feita a partir de suas habilidades e de pequenas joias que adicionam efeitos diversos aos ataques. E é aí que o game tem seu principal tropeço. Essa tentativa de facilitar toda a mecânica faz com que a aventura de aurora fique fácil demais. Por mais que os combates sejam acessíveis, até mesmo por quem não é fã do gênero, a falta de dificuldade incomoda. Além disso, o fato de termos apenas dois personagens em campo durante as batalhas é um fator bastante limitante. Mesmo que você conte com vários aliados, não tenha a oportunidade de explorar todos eles. Assim, é muito comum você se adaptar ao estilo de dois ou três e nunca mais tocar nos demais. Ainda assim, esses pequenos deslizes não tiram o brilho dessa belíssima aventura. Child of Light é a prova de que os RPGs ainda estão vivos e que não é preciso apelar para questões complexas para se fazer uma bela história. Assim como os contos de fadas embalaram várias gerações, a aventura de aurora vem não apenas como algo memorável, mas também para mostrar que ainda há inocência nos videogames. Confira a análise completa no Baixe Aqui Jogos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!